Uma vez não vai falhar Mas quando cheguei a multidão Tinha tanta animação E o moreno não ouviu Será que não foi? Eu vou já estar Noutros braços a bailar E então pensei pra mim Tá bonito Este bairro tá bonito Mas não vejo o morenito Onde será que ele está? Tá bonito Este bairro tá bonito Todo o mundo acaba dito Como é que eu vou encontrar? Tá bonito estar A andar de lutar Vês que o morenito Vem sequer, tem um sinal Tá bonito estar Música a bombar Bonito, bonito Foi no bailarico Que o amor chegou Que o amor chegou Bonito, bonito Foi no bailarico No bailarico No bailarico No bailarico Música a bombarico Será que não foi? Será que não foi? Encontrar Está bonito Estudar Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Está música a bombar Mas o bonito Será que me vai buscar? Está bonito Está a banda a tocar Certo Mas o bonito E o bonito Nem sequer Vê se não Está bonito Está bonito Estudar Música a bombar Mas o bonito Será que me vai buscar? Amém